Olá, eu sou Lili do Ares de Cozinha e vim apresentar Raro para vocês, uma marca de carnes especiais. E hoje eu vou fazer uma receita tipicamente italiana. E eu vou usar um Butcher Steak. Aqui no Brasil ela também é conhecida como rolha. E reza a lenda que o açougueiro sempre tirava essa parte para ele, por ser uma carne super saborosa e tão macia quanto filé mignon, também conhecida como o bicho do açougueiro. E eu, como uma boa italiana, vamos fazer uma massa, um capellini, uma fonduta de queijo e um Butcher Steak. Vamos lá? A carne ela é extremamente macia. Nós vamos fazer ela numa frigideira, mas ela também aceita outros tipos de cocção. Aqui é simples. Nós vamos temperar com sal, pimenta do reino e vamos passar ela na frigideira. E na frigideira vai ervas frescas. Alecrim, tomilho, salve e alho. Sal moído na hora com uma pimentinha do reino, também moída na hora. E para isso, gente, é ideal você usar uma frigideira que mantém o calor. No caso, eu vou usar essa aqui, ó. Já vou colocar ela para esquentar, que ela mantém o calor, ela segura e nós vamos usar uma frigideira bem quente. Porque, na verdade, ela é tão macia que nós vamos dar uma selada de um lado e de outro. Nós vamos usar para essa frigideira ervas frescas, o alho, que eu vou amassar, mas para aromatizar esse preparo. Vou usar manteiga, um pouquinho de manteiga e uma selagem rápida, porque a carne é tão boa que ela não precisa ficar no cozimento muito tempo. Aqui ela já está bem quente, minha frigideira. Um pouquinho de manteiga. Meus dentes de alho. Olha só a beleza. Bem rapidinho, viu, gente? Não precisa de muito tempo para coxão. Inclusive, ela fica bem macia, suculenta, rosada por dentro e bem douradinha por fora. Ó, para você ver, gente, a carne já está douradinha por fora, vermelhinha e suculenta por dentro. E olha como é fácil esse prato. Super gostoso. Ela está pronta, já vou deixar descansando e vou fazer o meu acompanhamento. Gente, esse acompanhamento, como uma boa italiana, não podia deixar de fazer uma massa, né? Eu optei por um capellini de massa fresca com uma fonduta de queijo. Também uma receita deliciosa e muito prática de ser feita, para encantar todo mundo que vai comer. Vamos lá? Então, enquanto eu cortava minha massa, eu já deixei a água fervendo. E eu vou colocar um pouquinho de sal grosso, porque ela tem que ter um gostinho de água no mar. A água já está fervendo e eu vou colocar minha massa para cozinhar. E é bem rapidinho, porque massa fresca, ela cozinha bem rápido. Agora vamos fazer um molho, gente, super fácil e delicioso. E vamos começar salteando os cogumelos. É um molho de fonduta de queijo, que super combina com essa massa. Nós vamos pegar uma frigideira. Um pouquinho de manteiga. Cogumelo Paris, a gente higieniza ele antes. Fatia de uma espessura mais ou menos de um centímetro. Nós vamos saltear ele nessa frigideira com sal, pimenta do reino e um pouquinho de tomilho frio. Meus cogumelos já estão salteados e agora nós vamos começar a fazer nossa fonduta de queijo. Um molho super simples e delicioso. A base dele é creme de leite. Você pode escolher um queijo cremoso, do tipo um cream cheese, um requeijão. Em casa eu estou usando um cream cheese. Um bom queijo ralado, tipo grano. Nós vamos misturar em fogo baixo até que fique assim, homogêneo. E acertar o sabor com sal, pimenta do reino e noz moscada. Aqui nós vamos misturar até ele dar uma encorpada. Ele vai dar uma engrossadinha. Enquanto isso eu vou ralar um pouquinho da minha noz moscada. Sal. Pimenta do reino. Meu molho já deu aquela encorpada e agora eu vou acrescentar os cogumelos que eu já grelhei anteriormente. A minha massa já deve estar pronta. Eu já vou jogar ela diretamente no molho. Agora vamos para a montagem do prato. E aqui meu butchered steak com a massa típica italiana está pronto. Agora vamos para a melhor parte. Olha o ponto da carne, gente. Gente, uma massa boa e uma carne como essa não tem como dar errado. Delicioso, surpreendente. DELICIO 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 Legenda Adriana Zanotto